Salve brejeiros, brejeiras e felinos para mais um Beber Sem Ver, o seu review favorito. É isso aí, o gato desistiu, quer dizer, a casa é dele, né? A gente mora aqui de favor, então... Ah, eu pensei que estava falando de felinos, eu achei que felinos era dona onça. Também. Também, inclui onças e gatos, caso eu e o gato. Ai, vamos lá, né? Já começou bom. Não se esqueça. Eu gosto do ano morrendo. E ele vai aquela cara assim. É, queria estar morrendo. Mas não se esqueça de curtir, inscrever nos canais, liga o sininho e, claro, seja apoiadora, participe dessa união maravilhosa, melhor grupo de WhatsApp. Só histórias felizes. Só histórias... Só histórias felizes de apoiadores. Só histórias felizes? Só. Tretinhas do meio cervejeiro que o pessoal posta lá. Não, o pessoal se apoia, o pessoal é legal. É, ninguém briga lá, tretinhas que eu quero dizer, às vezes tá muito quieto, alguém vai lá e pipoca uma notícia e fala, ah, tá muito quieto aqui? Joguei isso aí correndo, aí... Nunca tá muito quieto. O que eu gosto é que tem a lista de fornecedores. Você precisa de alguma coisa, joga no grupo, tem sempre alguém com um link. Tudo. Salva vidas. Desde créditos a descontos, é maravilhoso. Olha só. Créditos? Não, não é crédito, né? Eu tô precisando de crédito no celular, né? Isso, é. Mais um Pix pra nós. É isso aí. Tô aceitando. Vamos beber. Vamos beber. Olha só, dourada, bonita, translúcida, translúcida, lupulada. Olha, essa fez mais com uma melhor do que todas as outras do episódio passado. Verdade. Ai, tô preparando uma surpresa pro final do episódio. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Você não vai tirar roupa não, né, Leandro? Vai atrapalhar muito a situação. Cara, tem um cheiro de lúpulo, né? Frutado, sim. Mas ela tem um adocicado. Ela tem um cheiro também de... Então, vê se vocês concordam comigo. Cheiro de couro cabeludo. Couro cabeludo. Uh, não. Gente, Leandro. O que que... Nossa, não. Eu não vou falar nada. Se for de bebê, sei lá. Nossa, gente. Ela tem um cheiro um pouco... Não, o que é assim. É, parece que ela... Ela tem um leve acetaldeído. Ela tem um leve acetaldeído. Tem. Tem um leve maçã de outro, mas é bem leve. Tanto que na boca você vê que ela não desce tão redonda. Ela tem um leve desequilíbrio. Ah, eu gostei dela. Sério? Eu achei ela bem refrescante. Não, ela tá boa. É que eu senti o acetaldeído. Tá bem. O lúpulo aqui que dá uma morrida na boca, né? Não sei se é pasteurização. Eu só achei... Essa cervejinha é tão gostosinha que eu achei que essa garrafa é pequena. 600 ml é pouco. Ah, eu gostei médio. Mas é interessante. Não achei ruim, não. Mas faltou vida. Eu gostei. Ah, não. Faltou vida. Faltou vida. É uma cervejinha honestinha, assim, como as outras que a gente sempre toma, que é pra você tomar pra galera. Essa cerveja não é longa vida, ela é meia vida. Nossa. Vocês estão tão chatos. Vocês estão querendo o quê? É radioativa a cerveja, ela tem a meia vida dela. Não, pra mim faltou. Faltou também um pouquinho de gosto de malte. Eu também achei um pouquinho... Mas depende do estilo, né, gente? Eu achei ela muito neutra. E aí o lúpulo não tava tão vivo pra completar. Então ficou aquela coisa meio... Não, IPA não é não. É porque você dá um arrotinho, você sente o lúpulo... Vai ficar bem interessante. Nossa, isso é muito coisa de velho, Leandro. Ficar tudo... Não, porque ela tá com bastante gás. Ela tá com bastante gás. Esse gás tem que sair. Eu vou comprar uma boina pra você e a gente podia combinar de jogar gamão. O que que você acha? Eu nunca entendi essa regra do gamão. Pode ser damas, então. Ou o jogo da velha. E uma velagem. Enfim, vamos lá. Ai, gente... Eu gostei dela. Eu gostei dela. Porque às vezes ele fica numa falação do caralho. Ele fica me alugando. Daí eu paro de responder. Daí ele já sacou isso. Ele já fez a figurinha pra ele mandar pra mim. Mas ele tá mandando pra si mesmo. Eu gostei dessa cerveja, sinceramente. 3.4 3.2 3.6 Estamos com uma escadinha. Bem ali, aliás, é. Vamos ver. Não, é uma boa cerveja. Só faltou aquele frescor, né? Mas tá boa. Fals Verano Pale Ale. E ó, pera aí que tem uma piada. O rótulo já vem com uma piadinha. Cerveja por uma alt-se tipo Belgian Pale Ale. Amigo, amigo, tu tá na Disney. Ou tá em Bruxelas, mentalmente. Porque de Belgian Pale Ale não tem nada a ver. Nossa, calma. World Beer Awards. Não, não tem nada a ver. Não tem nada de levedura. Brasil Winner. Pra mim faltou uma levedura belga, hein? Não, e eu tô agradecendo que não é Belgian Pale Ale. Porque Belgian Pale Ale, você me desculpa. É um estilo meio caído. American Pale Ale ganha qualquer tipo. Deixa eu te polemizar. Por que é que, então, vocês estão aí falando que não encaixa o caralho e ele ganhou um World Beer Awards. Primeiro que eu vou falar que ele ganhou um World Beer Awards e não o World Beer Cup, que foi o que eles ganharam a Belgian Dubel. Não que o World Beer Awards seja um bom concurso, mas o World Beer Cup é muito mais restrito e o cara pode fazer cerveja pra concurso. Essa cerveja ganhou que ano? Mas, assim, ele mandou em outra categoria, não é Belgian Pale Ale. Ele fermentou isso aqui, não estrificou nada. E, ok, é uma breja legal. Verano, verão. E tá aqui, o World Beer Awards ganhou algum ano, em algum dia, e foi no Brasil. É a versão brasileira do World Beer Awards. 2018. Parabéns! É uma Session IPA, American Pale Ale, fantástica, legal. Podia estar com mais frescor, beleza. A validade tá pro final do ano, então, cara, ela tá fresca até. Ah, eu gostei dela. Então, a lupulagem tá legal, tem, assim, um papelização... Ela tem um adocicado que cobre essa lupulagem e também deixa mais suave. Ela tem uma coisa meio de laranja, né? Mas, eu não sei, não é da levedura, né? A levedura Tchickson T58, que aparece... Você já tomou, né, as Belgian Pale Ale, por exemplo, a da Rublon, como é que chama? É, Rublon de alguma coisa, daquela que tem o gnominho. É totalmente diferente. Ah, sim. Não, e aquela de Koenig? Koenig? Também. Mas, ok, é uma puta breja, legal, 3.6, merecido. Talvez essa metália foi merecida, mas na categoria diferente de Belgian Pale Ale. Ou foi outro lote, cara. É supermercado, pode ter dado uma detonada, não sei. Ah, matou. Levedura belga, aguenta, mano. É, que eu saio, pessoal, vai serificar mais, né? Porque fica ainda uma levedura na garrafa. É, e não vai sumir. Vai sumir o lúpulo, não a esterificação. É. O que é isso, Leandro? Nossa. Calma, não abri ainda. Não, sente cheiro. Eu tô tentando lembrar de onde que eu senti esse cheiro alguma vez na minha vida. Eu achei que era defumado, mas não é. Amarelinho. Ah, é o fósforo queimado. Tem um, tem um... Ah, sim, não, tá, tá, tá sufuroso. Mas tá pra caralho. Tá pra caralho. Tá um cheirinho de, cheirinho de Itaipólvora. Tem cheiro de pólvora, exatamente. É isso que eu tô tentando lembrar. Sabe quando você estoura o traque, lembra da festa de unida? Finar da festa de unida que não tem mais? Você estoura o traque com aquele cheiro? É isso, cara. Ah, não, mas ó, ó, Cadu, calma, calma. Já saiu, volatilizou tudo. Agora dá pra sentir casca de malte. Dá pra sentir casca de pão. Tá uma lager bem interessante. O sufuroso foi muito intenso, mas depois já foi embora. É, agora sobrou uma casquinha de malte. Tem um pouco sufuroso ainda. Nossa, é, e agora tá interessante. Calma. Uma relis, mas uma TNT relis. Aí é uma Power Low. Nossa, ela tem um adocicado final. Cara, eu não chutaria relis. Mas eu chutaria como uma Premium Lager mesmo. Uma Premium Lager que sufurou demais. É que assim, né? Nossa, tem bem pão, assim, é pão molhado mesmo. É, pode ser uma relis mesmo. Acho que falta um pouco de amargor pra, enfim, mas ok. Parece uma relis comercial que, pra mim, só precisava ter um pouco menos de sufuroso. Mas. Nossa, não, tá boa. Nossa, tá boa mesmo. Mas depois que some. Olha, depois que some, vai. Ela tem, ela tem o sufuroso, né, de uma, pra mim, assim, seria uma relis padrão se não fosse, pegando o BJCP, não pode ter um sufuroso tão alto. Mas pensa assim, colocou no copo, depois de 5 segundos já volatilizou tudo, tal, tá tudo em ordem, daí começa a surgir o resto da cerveja, tal, as características dela. Porra, tá leve então o sufuroso. Sim. Então, pra mim, eu ainda sinto o sufuroso mesmo agora. Mas, eu sinto agora dentro do estilo. Se fosse pra analisar, ela estaria com um pouco de sufuroso a mais, mas tá legal, cara, tá gostosa. Ela tem uma carinha assim, de que, sei lá, eu acho, eu, Dona Onça aqui, depois desse tanto que eu tomei, ela dá uma empapuçada. É, sim. Mas, Dona Onça, eu lembro que alguns programas atrás, você tinha tomado uma lager bem safada e tinha falado que era a melhor lager que você já tinha tomado nesse programa. Agora, essa aqui, acho que a senhora, ela poderia estar comentando e comparando com aquela lager maravilhosa que era a própria. A senhora poderia estar aguardando, Leandro? É. Porque eu lembro de algo que eu fiz há uma semana atrás. Ah, querida, eu lembro, eu lembro. Eu não. Mas, assim, ela... Pô, você não lembra que você veja? Você falou que era a melhor, mano. Sim, porque ela tava super equilibrada pro estilo dela e eu lembro que eu até botei nela pra vencer por isso. Era a Burgmann Lager, caralho. Isso, essa mesmo. É a Burgmann Lager. E essa aqui também, é uma relis isso? Pra mim é uma relis. Eu vou analisar. Não é um tipo de cerveja que é assim, nossa, curto pra caralho, é o que eu pegaria pra eu tomar num lugar, mas... Nossa. Nossa, o quê? Entendi. Não, não, eu justamente ia falar isso. Já. Então vamos dar a nota, a gente fala depois que eu descobri o que é. 3.7. Me deu na sua cara, Leandro. Eu dei 3 de nota. 4.7. Nossa, nossa. Adorei, adorei, velho. Leandro tirou a roupa. Espero que seja uma relis, hein? Uma Lager. Manic Crafter Lager. Dá pra falar que é uma relis. Dá pra falar. Se eles não falam, eu falo por eles. Bom, coloca como relis ou não colocaram porque ficaram por ele no processo. Não, sério. Ô, Manic, coloca como relis que tu ganha a medalha. Mas é, né? o concurso lá. Se a Vals Verano ganhou, se a Vals Verano ganhou, falando que era Belgium P.O.A.M.G., isso aqui é a Hélice ouro. Coloca como Hélice, eu não sei se vai tomar o processo aí, né? Tinha o cara que registrou Hélice, acho que é por isso que eles não colocam. Mas, Bela Cerveja. Bela Cerveja, nossa, cara. Eu quero achar isso no mercado. Aqui perto de casa eu nunca acho o Mênix. Essa aí foi no Paga Nóis da Fruta? Foi. Ela é honesta. Vale a pena? Honesta? Honesta? Amiga, isso aqui pra virar top model só falta retocar o nariz. Nossa senhora. Olha, você e seus comentários. Você e seus comentários. Próximamente. Ô, peraí. Então, beleza. Eu? Bom, vamos ver. Eu não garanto muita coisa. O que é? Mas, vocês sabem, vocês sabem que eu andei pegando uns tutoriais lá do Thiago Lopes, lá, o Portuga, do Quem Bebe Por Gosto. E ele tava ensinando a sabrar long neck. Quem bebe por gosto. Quem bebe por gosto. Ele tava ensinando a sabrar long necks. Então, eu vou tentar demonstrar aqui durante a gravação. Sim, o chão é meu. Eu que me viro com essa cara. Não, mas não é isso. Peraí, deixa eu pegar o celular. Se te ensinar a emenda... Deixa fácil pra você ligar pro Samu aí, qualquer coisa. Te... Te... Como que você vai enxergar a emenda? Então... Não é emenda. Não é por emenda, Cadu. É outra técnica. Long neck. Long neck é outra história. Qual que é a história da long neck? Tente que bater na carica. O que é a carica? Não, não. A gente não vai fazer isso aqui. Não. O que é carica? Calma. Você não precisa fazer. Quem vai fazer sou eu. Deixa que os especialistas aqui não tentem isso em casa. Não. Não. Aguarde, por favor. Não, Cadu. Se você nunca fez, não faça. Não. Não, não. É, não. Filho da... Peraí, tá vindo. Tem que bater na carica. Para. É, mas eu tô tentando fazer com a tapa. Eu tô batendo com a coisa errada. Vai quebrar a taça. Não. Para. Não, com a taça não, Cadu. Com a taça não. Mas eu sabro com a taça. Ah, meu... Então você tá sabrando com o quê? Com uma pata? Eu vou pegar. Eu vou pegar a pata. Eu não consegui ainda. Ele vai limpar esta merda. Só que ele não vai limpar. Eu vou ter que limpar. Porque homem é tudo filho da... Vocês querem inventar as brincadeiras? Não quer fazer as limpezas depois das merda. Aí se machuca e fica mancando por três dias. E eu que só preciso resolver. Vamos lá, vamos tentar assabrar. Tá saindo o papel alumínio. Me dá mais papel alumínio. Leandro, por que você não pode fazer as coisas quietinho? Sem avisar pra criança. Nossa, eu não tô conseguindo. Agora tem que mirar na carica. Nossa senhora, tá difícil. Eu consegui nos stories lá, mano. De segunda. Eu consegui. E vamos provar. Peraí que eu vou conseguir. Dá pra fazer com taça também. Só que eu fiz com a pata. Pronto, sabrada. Eu não quero saber o que que é. Hoje eu não tô conseguindo. Mas eu já senti o cheiro dela. Cheiro dela. Cheiro dela. Tem cheiro de... Não sei se foi porque essa broia veio com cheiro de... Nossa, o que que aconteceu com a minha espuma? Seu copo deve tá... Ah, eu quero conseguir. Abre normal, Leandro. Aí, ó. Cortou o dedo aqui. Não, mas foi depois. Cortou o dedo. Depois eu fui pegar a garrafa. Vai ficar mancando três dias. Eu fui pegar a garrafa depois que eu sabrei. E aí eu não sei onde foi parar a tampa. Porque ela voou que nem um champanhe. Mas vamos lá. Porra, eu consegui. Esse aqui é long neck? É long neck não. É de giro? Flip top? Não sei. O cara conseguiu. Ah, velho. Eu vou sair até você sabrar. E aí? É. É, não deu muito certo não. Eu vou tentar outro dia. Tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Pô, nos stories eu consegui. Depois eu fiz. Novamente em off. Fiquei todo feliz. Postei lá. Um monte de cagão ficou falando que vai voar caco pra dentro. Mas não é assim que funciona. Porque a pressão empurra tudo pra fora. Mas, ok. O Thiago Lopes ficou mó contente. Com mó galera que começou a seguir ele. Então, eu tenho que fazer o tutorial avançado. Ele fez a masterclass do nosso. Nossa. Masterclass. Que é uma live lá com a galera. É. E daí ele ensinava tudo. Ele ensinava as técnicas. Eu não fiz a masterclass porque faltou vagas. Cadê o outro? Faltou habilidade. Porque você não conseguiu abrir até agora. Eu sou canhoto. Você não abriu ainda? Não consegui não. Tudo bem. O que você fez aqui? O que você tá inventando? Nasci canhoto. Não, mas eu sou canhoto clássico. Sem coordenação. É que você é aquele canhoto daquela época, né, Leandro? Você não podia ser canhoto. Você tinha que escrever com a mão direita e canhada. Não é? Não é verdade? Eu só sei de uma coisa. Agora eu já tô analisando a breja aqui. Cadê a espuma dessa cerveja? É, porque ela é uma sour. Nossa, ou água de bateria. Não é não. Dá uma delícia. Limãozinho. Por isso que vem essa coisa fermentar. A hora que abriu, apareceu um champanhe. É isso, é sour. Com certeza é sour. Tem um cheiro de sidra, cara. Tem um cheiro de sidra. É. Veio um cheiro de sidra total, assim. Casca de maçã, maçã verde. Tem. Abacaxi. Parece um drink. Aqueles drinks com abacaxi. Que drink tem abacaxi? Tá gostosa. É, tá gostosa. Eu gostei também. Mas ela parece mesmo um drink. Parece. Tô me preparando aqui ainda. Ah, Leandro, para. Você já caiu por terra no episódio anterior. Que você gosta de sal. Que você gosta de sal. Não adianta você fingir que não gosta. Eu não gosto disso aqui, não. Isso aqui não. Eu tô no açúcar. Tá bom. Ah, que açúcar? Não, você vai tomar no meio dos seus cus. Você gosta de morte surda. Você não tem que me obrigar a gostar de porcaria. Ah, filho, você quer fazer um personagem que não existe, Leandro. A gente conhece você. A próxima vez que eu for na sua casa, eu tenho certeza que vai ter uma torneia de sour. Vai estar com outro nome, que a gente não sabe. Eu vou tomar em todas para descobrir. Cara, não. Ó, Cadu. A gente já tomou várias sours aqui nesse programa. Várias. Essa tá no top baixo. Top baixo. Essa é sour, se eu gostei. Ela tá muito ácida. Ela tá muito ácida. Ela tem ácido lático, ela tem um lático presente. Ela tem um pH baixo próximo de 3.2 ali. Ah, não, não, Cadu. Eu tenho medidor de pH aqui. A gente resolve isso agora. Agora. Quero ver. Ele vai colocar no top. Não, porque esse negócio... Não, não. Por um pHmetro. É água de bateria. Eu tenho aqui também um pHmetro. Vamos testar. 3.3. Tá baixando. Vai dar para ir 3.2. 3.2. Tá baixando. Será que vai mais? Vai mais para baixo? Eu acho que vai parar em 3.2. Então eu acertei. 3.1. Meu Deus. Aí sim. Meu Deus. Isso aqui parece o sangue do alien, mano. Xenomorfo. Nossa senhora. Que começa a derreter a nave. 3.1. Parabéns pela água de bateria que vocês fizeram. 3.1. Eu devia ter mentido, falado que era um champanhe. Para você falar que gosta e depois descobrir. 3.1. Não, tá total champanhe. É total champanhe isso aqui. Não, champanhe não é tão ácido. Meu Deus do céu. Tá muito boa. Perde nota por conta da carbonatação. Ainda bem que eu não consegui sabrar essa cerveja. Porque essa cerveja não merece. Ah, cala sua boca. A Heineken merece. É. A Heineken. Nossa, a Heineken merece. Oxi, qualquer dia, qualquer hora. Me chama. Mas eu vou fazer o desafio, Leandro. Porque eu tenho um vídeo que eu sabro com a taça. Eu quero ver se você consegue sabrar com a taça. Não, eu tenho que treinar mais. Eu confesso que eu só sabrei duas garrafas até hoje. Eu tentei aqui. Então, mas pelo menos você tá duas vitórias e uma derrota. Tá bom. Trauma Sour, ela não tá desgraçadamente ácida não. Ela tá bem equilibrada. Está. Pra quem não... Não, é que você tem paladar infantil. É diferente. Exato. Vamos lá. 3, 2, 1. Não, é 3, 2, 1. 3.9. Isso tá muito ruim, cara. Eu dei 4. Eu dei uma nota aí que na edição vai aparecer. Fala nota, desgraçado. Não, não. Você precisa ficar bravo, mano. Tá aqui. Não. Fala. Você deu o quê? 1,5? Eu quero que você dê a nota verdadeira. Você vai dar uma nota, eu vou falar qual que você achou de verdade. Vai. Eu dei 1,5. Ah, então você deu 3,5, tá bom. É. Quem é de 3,5? Não coloca a nota. E é a morada... Tá horrível. Cupuaçu Sour. Não tem nada de cupuaçu. Não tem nada de cupuaçu isso aqui. Ah, eu acho que esse saborzinho que deu esse adocicadinho suave foi o cupuaçu, hein. Tem muito tempo que eu achou. Parece abacaxi, velho. Lembra um pouco por causa do lático. Gente, olha... Abacaxi verde. Tá, isso aqui foi porque eu fui pegar... Olha o dedo sanguentado. Sim. Ele colocou até o... Porque eu fui burro, descer, pôs a ver na edição. Na hora que eu fui pegar a garrafa, eu peguei no lugar onde estava a sabragem. Crianças, não façam isso em casa. Exato. E não tente se você não sabe sabrar. Pois é. Tá vendo? Cortou o dedo. Não, eu sei sabrar, mas sabrei... Ô, joga essa Sour aí pra sanitizar o seu dedo. Nossa Senhora. É o metiolate. Isso é muito chato, cara. Leandro, você sabe que você vai perder, né? Então, o que você escolhe como melhor você fez do programa? Não, a Craft Lager. Puta que pariu, velho. Que isso, Cadu? Não tem nem de você sobre ele. E você, dona onça? Sinto muito, Leandro. Você ficou pra trás hoje. A Sour vai vencer de verdade. Pode ganhar. Ó, tá aqui, ó. Ela tá muito bem equilibrada. Não tem nem de você tomar, porque isso aqui, isso aqui vai pro ralo. Desculpa. Nossa. Leandro, na hora que você desliga a câmera... Não gasta meu dinheiro à toa, Leandro. É. Na hora que você desliga a câmera. Tá bom, eu vou deixar pro meu brother. Meu brother, na hora que ele chega à noite. Vai chegar meio sem gás, mas beleza. Leandro, a gente sabe que você vai tomar. Não precisa falar disso. Não vou, não vou. A gente sabe. Depois de um grupo de apoiadores, a gente vai falar sobre isso. É isso, é isso. Eu não sei pra que essa resistência, porque você fica criando... Porque eu tá ruim de nós. Não, é sério isso. Você cria pessoas que nunca tomaram, acabam falando, ai, é ruim, eu não gosto. Tudo bem, pode ser aquela criança que não gosta de salada, porque nunca experimentou salada. E insiste que não gosta de salada, porque acha nojento. Mas eu já experimentei, eu já me forcei. Várias e vários programas, Cadu, você tá de prova. É, é, é igual a minha sogra, que quando vai comer um negócio que ela não gosta, ela come assim. É, deixa eu provar. Cara, mas nem todo mundo precisa comer giló. É ruim. Você não precisa gostar de giló. Cara, a primeira breja que eu tomei era uma lambique, velho. Era uma lambique. O China me deu e eu falei que porra é essa? Que azedume é esse? Que chamava Homem do Saco Sour, pra você ter uma ideia. O nome da breja. Era uma breja, quando o Sour tava chegando no Brasil, e era da Rando André Adler. Procurava no Brejada, você acha a matéria que a gente avaliou essas brejas. Mano, eu odiava. Eu falava, Breta, que porra é essa? Mas eu realmente me propus. A Dona Rosa não gostava de Sour também não, cara. Ela não gostava de IPA, gente. Agora você parece aquelas crianças que, ah, eu não gosto de espinafre, eu não vou comer espinafre. Aí tem que falar, ô Leandro, lembra do Popeye, ó Popeye comendo espinafre. É bom. Não, cara, enfim, não é, tem, cara, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Cara, é virar chave. Deixa acontecer, deixa acontecer. Cara, você é vítima, você é vítima do seu lado animal, cara. Porque no seu gen, fala que coisa azeda é estragada. Meu lado animal, Leandro, Marmite. E a marga é venenosa. Só que a marga você conseguiu superar, o azedo não. E ó que eu nasci com repos. Não queira ver o meu lado animal, Cazio. Ai, como eu sou um felino, ó, miau. Você é uma tigresa? Ai, caralho. Eu não quero, ó, vou falar a verdade, que eu não quero ver seu lado animal com aquela trilha que você coloca, você vê, já faz. E aquelas músicas de boate. Eu não quero ver seu lado animal. Confesso que toda vez que estou editando... Eu vejo Leandro pelado no Polidense. A hora que eu vou colocar a trilha sonora. Não, isso foi demais, Cazio. Foi demais, Cazio. Foi demais, ninguém precisava ouvir isso. Mas eu confesso, toda vez que eu vou escolher a trilha sonora dos seus vídeos, eu fico escolhendo dançando e o caderno aparece sempre dançando juntos no mesmo lugar. Eu olho pra trás, vejo o movimento e ele tá lá atrás dançando. É o Gogo Oliveira. Só os pomper up, né? É, a gente fica rindo e imaginando você dançando em casa, sozinho. É o Gogo Briga. É, enfim. Deixa os nomes passar aí, porque já tá boa. Treta já foi boa. Esse episódio já teve altos e baixos Intensos Foi intenso Já temos um ferido Já estamos aí O contador de ferimentos Eu tampei aqui porque Eu fui pegar a porra da garrafa Tá bom, não pega mais Vai arrancar os outros dedos E aí eu vou ter que cuidar desse manco Pela semana inteira Socorro É isso, já deu Estamos sangrando Entre mortos e feridos salvaram-se todos Até a próxima, um beijo Apoie a gente, siga a gente Beijo no seu coração Tchau E Tom Sauer E Tom Sauer Falou E aí E aí E aí E aí